O prédio localizado na entrada de Rio Claro passa a ter nova funcionalidade Construído e inaugurado em 2012, o local foi criado com o objetivo de ser um centro de informações turísticas No entanto, funcionou por pouco tempo e recebeu outras funções ao longo dos anos até ficar inativo Agora, será uma base para os agentes de trânsito E também um posto para informações acerca da mobilidade urbana no município Os agentes de trânsito pertencem à Secretaria de Mobilidade Urbana Porém, se viu a necessidade de ter uma base só para eles, para criar uma visibilidade, a população ter onde encontrá-los Então a comunidade consegue ter um acesso mais fácil por ser a entrada da cidade aqui Vai conseguir ter um visual melhor, pegar uma informação, alguns locais queiram chegar, tirar dúvidas sobre atuações de trânsito O prédio ganhou melhorias e demarcações no estacionamento e reforma do telhado A proposta agora é que o espaço também seja utilizado para outras atividades voltadas para o público A gente quer transformar essa base numa área operacional útil, que o munícipe possa vir, possa ter uma área de apoio realmente Que possa sair daqui alguns eventos como caminhada, como passeios ciclísticos Que vejam nesse local uma área de apoio, uma área que dê condições de agrupamento, condições de instrução A gente gostaria de envolver as crianças, as pessoas virem até o local Montar uma mini cidade mirim, que seja móvel, que ela possa ser usada nos finais de semana Que as pessoas possam trazer suas crianças, receber instruções E além do divertimento, que a gente já percebeu que é bastante procurado Ela receba instruções, ela saiba e aprenda um pouquinho do trânsito aqui na cidade Música 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 Obrigado.